Galera, agora a gente vai fazer um tour dentro do shopping Tupan, tá? Também é um shopping muito grande e a gente vai tentar mostrar um pouquinho dele aí porque ele também é um shopping muito grande. Eles trabalham com réplicas, tá? Valtieri e Valtieri Premium não trabalham com réplicas de nenhuma marca, tá? Aqui no Tupan você já acha réplica de marca, você já acha tênis, você já acha moletom, moda masculina. O Tupan tem muito moda masculina. Na verdade, o Tupan é referência em moda masculina, tá? Pra quem quer revender moda masculina, o melhor lugar pra você achar é no Tupan. Você vai encontrar muita moda masculina reunida num único lugar. Até hoje é o shopping que eu mais vejo moda masculina, é o shopping Tupan, tá? A gente tá fazendo um tour rápido, pra vocês verem que eu tenho camiseta, calça, bermuda, tênis, boné. Como eu falei, o foco é muito mais moda masculina. Não que você não ache outros tipos de moda, acho. Mas o foco maior é moda masculina. Muito bacana as réplicas de bolsas, ó. Como eu falei, é um shopping que ele trabalha com réplicas, então você encontra muita réplica aqui dentro. Tá? Réplicas de bolsas, réplica de tênis, de camisetas de marca, de moletons de algumas marcas. Ó, a gente vai mostrar lá no fundo, tem uma loja muito grande, muito bacana de tênis. Ó, camisa da seleção. Então você já acha muita coisa de time também. Então assim, pra quem gosta de moda masculina, quem trabalha com moda masculina, o Tupan é o paraíso. Olha ali, né? Tá show, meu irmão. Não, eu vou afinar um pouco mais. Mas... Aqueles shorts, é... Eu esqueci o nome desse short, gente. Camisa de rock, camisa de Naruto, camisa de anime, bermuda, calça. É o melhor lugar pra você achar moda masculina, galera. Ó, camisa. É o melhor lugar pra achar moda masculina. Tá? Como eu falei, não é que não tenha outras coisas. Tem. Mas o foco maior é a moda masculina. Ó, tem moda infantil. Tem moda feminina. Tem moda feminina. Mas é bem menos. Se vocês andarem por aqui, vocês vão ver que 80% é moda masculina. Tá? Ó, aqui tem uma loja muito bacana de tênis. De réplicas, tá? Ó, de primeira linha. Alguns modelos vêm até com caixa. Moda infantil. Ó, ó, que graça. Você tem um cartãozinho pra deixar? Claro, sim. Obrigada, amor. A gente tá fazendo vídeo pro YouTube, tá? Tá bom. Vocês também mandam via ônibus, né? Tá legal. Galera, ó. Olha que bacana, galera. Também trabalham com brinquedos. Não tem muitos brinquedos, mas também tem brinquedos aqui. Brinquedo, bolsa réplica. A gente tá filmando, divulgando pro canal do YouTube e a pessoa tá reclamando. Ainda é brincadeira de graça. Sem cobrar. Então, assim, ó. Óculos, como eu falei. Acho a moda feminina, mas o foco muito maior é moda masculina, tá, galera? Ó. A gente vai excluir o pedaço lá, que ela não quer que divulgue a loja dela. Enfim, já deve ter muito cliente, né? A gente saiu aqui numa parte, aqui, rodeando o shopping. Perto do shopping Total Brás. Ó. Aqui tem a casa das embalagens. Também. A gente tá rodeando o Tupã. O Tupã também é um shopping muito grande, mas como vocês vão ver... Ó. Olha que bacana. Essas meias tão vendendo muito agora, galera. Fica no shopping Tupã. Na lateral do shopping, tá? Ó. Jaquetas. Jaquetas holográficas. Moda fitness. Eu não digo nada, aí eu digo. De coração, tá? Ó. Jeans. Eu vou ser... Nós estamos na lateral ainda, rodeando aqui o shopping Tupã. Tá, galera? Biju. A gente já saiu aqui na esquina com o Total Brás, com o New Mall. Mas a gente ainda tá rodeando o shopping Tupã. Ó. Loja de embalagem. Tudo aqui a gente ainda tá rodeando o shopping, tá, galera? Como eu falei, também é um shopping grande. Ó. Ah, não. Vou voltar mais pra nós. Jaquetas jeans. As calças que estão na moda agora. Loja de jeans. A gente tá perto da Monsenhor de Andrade. Tem muitos jeans aos arredores aqui. Terno. Terno. Ó. Camisa de time. Body infantil. Body de personagens. Ó, galera. Exversário. A gente rodeou e saiu aqui na Avenida Valtier. Olha que graça esses macacões. Olha que graça pra quem quer revender rasteirinha. Isso tudo rodeando, galera, ó. Rodeando em volta do shopping Tupã, tá? Aqui ainda pertence ao Tupã. Ó. Muita peça linda. Muita peça bacana. E como eu falei pra vocês, é muito grande também o Tupã, tá? A gente tem que pegar um dia inteirinho só pra fazer o tour no Tupã. Tá? Galera, continuando o tour aqui. Pelo lado de fora do Tupã. A gente tá rodeando, tá? Tem muita peça linda, galera. De verdade. Tem muita peça bonita. Muita peça maravilhosa, gente. Ó. A gente tá rodeando aqui o shopping Tupã, tá, galera? A gente tá rodeando pelo lado de fora, tá? Tem muita peça linda. Tem muita peça alfaiataria logo na entrada, tá? Olha que lindo esses conjuntos. Tudo, né? Uma graça os conjuntinhos. Brinquedo. Muita coisa bacana, tá, galera? Réplica de bolsa. Muita coisa linda. Galera que procura boné pra revender. Tem bastante boné pra revender, galera. Camisa de time. Moda infantil. Olha que graça, galera. Bolsa de grife. Muita réplica de bolsa, galera. Muita. Réplica de óculos. De algumas camisas masculinas. Blusa de moletom. Muito bacana. De verdade. Muita peça boa. Aqui ainda é mais um pouquinho do tour que a gente tá fazendo dentro do tupã. Camisas floral. Masculina. Moda íntima masculina. Tem moda plus. Tem brinquedo. Mas como eu falei pra vocês, não é muito foco, tá, galera? Foco é moda masculina. Galera, esse horário a gente ainda encontra algumas coisas na rua, tá? Algumas peças da feira da rua ainda. Lindas calças, saias, ó. De dentro do shopping tupã. Eles ainda estão na rua, tá? Como eu falei, alguns ainda se arriscam e ficam por mais um período aí na rua, tá? Então, você ainda encontra esse horário, algumas peças ainda na rua. Mas é, como eu falei, arriscado, né? Mas o povo ainda fica na rua. Quem tá procurando o boné pra revenda, tá? Ainda é aqui acoplado com o tupã. Ó. Muito boné bacana pra revenda. Na rua você encontra tudo na feira. Moda infantil, moda masculina. Ainda acha de tudo também na feira, tá? Então, é isso, galera. A gente vai finalizar o tour no shopping tupã. Também é um shopping muito grande. Num outro momento a gente vai vir fazer um tour específico, né? Mais detalhado. Pegar cartão de muita loja. Como eu falo pra vocês, não dá pra fazer tudo num dia só, galera. Não tem como, tá? É muito grande, ó. Loja de biquínis. Perdão, de manequins. De cabides, mobília de loja. Sapato em atacado. Tem a Clóvis atacado. Inclusive, tá? Tá? Tchau, tchau.